Estofados e poltronas de couro, 100% legítimo que você ainda pode pagar tudo em 5 vezes no preço à vista. É Catula Móveis te esperando, mas eu sei, Geraldo, o que você quer falar de sala de jantar. Porque olha, tem uma mais linda que a outra, uma grande variedade de tecidos, cor de madeira, o cliente fica à vontade aqui, né? Isso mesmo, nós temos aí pra 4 lugares, 6 lugares, 8 lugares, 10 lugares, redonda, quadrada, triangular. Certo. Mas, pra você ter uma ideia, essas duas salas aqui, tanto no tampo de vidro quanto no tampo de madeira, preço à vista, R$ 1.630. Vamos manter a campanha durante o mês de junho, são 5 parcelas de R$ 326 no preço à vista. Que o Shopping Tour venha, aproveite que isso vale tanto pro showroom quanto pro nosso estoque. E olha, facilidade pra você pagar, cartão de crédito, cheque, você que manda, não é isso? Isso mesmo, nosso endereço, Avenida Manoel Ribas, 4002 Santa Felicidade, telefone 3335-4695. Catula Móveis também, domingos e feriados? Das 11 às 18 horas. É Catula Móveis pra você.